Olá, nobre presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Antes de mais nada, devo dizer que sou fã de Vossa Excelência. Nessas eleições, nobre presidente, tem uma lei que diz, sobre fake news, que você não pode falar mentiras, mas o principal é que você não pode ofender as pessoas. Nobre presidente, está vendo a foto dessa vereadora? Isso é um lixo, é uma filha da puta. Eu gostaria de mandar ela tomar no cu. Por que, nobre presidente? Denunciei, denunciei a máfia da saúde em São Paulo. Essa pilantra, safada, filho da puta, promoveu um teatro, se fez de vítima, e nesse momento, por causa do seu grupo de bandidos, eu posso dormir na cadeia, nobre presidente. Está vendo a foto desse vereador, nobre presidente? Esse cara é um filho da puta, gostaria que esse cara fosse tomar no cu, porque esse canalha, durante mais de dez anos, deixou uma montanha com o seu nome. Denunciei o TSE, o TSE não fez porra nenhuma. Esse filho da puta me denunciou por campanha eletronegativa, e eu não era, e não sou candidato a nada. Multa de oito mil reais, e me tornei, literalmente, um criminoso eleitoral. Hoje eu não posso praticar a minha cidadania de ir e votar, enquanto eu não pagar o débito que eu tenho no TSE. Nobre presidente, está vendo a foto desse vereador? Toninho Vésperi, canalha, filho da puta, queria que esse cara fosse tomar no cu também. Por causa desse filho da puta, arrombado, estou sem salário. Por que, nobre presidente? Eu denuncio imoralidades e ilegalidades. Pode me prender, nobre presidente. Eu faço questão de ser preso por vossa excelência. Por quê? Porque graças a esse vagabundo, esse pilantra, esse aproveitador, estou sem salário há oito meses. E sou aposentado. Ou seja, a minha família está passando um perrengue por minha causa. Nobre presidente, qualquer coisa que a minha esposa me fale, eu tenho que baixar a cabeça. Então, nobre presidente, me prenda, por favor, me prenda, por ter falado o palavrão. Mandar tomar no cu, Juliana Cardoso. Mandar tomar no cu, Gilson Barreto. Mandar tomar no cu, Toninho Vésperi. Agora, quer também mais um? Eduardo Toma, esse filho da puta, bandido, que gastou mais dinheiro do que ganha, me proibiu estar na Câmara, na Casa do Povo. E antecipo, nobre presidente, essa minha postura é da rua. Dentro das instituições, eu respeito todo mundo. Eu gostaria que V. Exª mandasse-me prender. Com todo respeito, com toda dignidade. Porque assim a minha família não vai passar necessidade. Porque eu estou sem condição de pagar minhas contas, graças a esses canalhas da Câmara de São Paulo. solicito a V. Exª que providencie o que a lei diz. O ato de fazer e de não fazer. Eu acabei de fazer um ato, em que eu estou mandando tomar no cu. Juliana Cardoso, mandando tomar no cu. Toninho Vésperi, mandando tomar no cu. Eduardo Toma, mandando tomar no cu. Gilson Barreto. É isso, um nobre presidente. Vai tomar no pão Vai tomar no pão Vai tomar no pão Vem no meio do rio Eu protesto contra tudo o que você me diz Eu protesto contra tudo, sei que sou assim Eu protesto contra inveja e a desunião A intriga, a mentira e a corrupção Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Solta o mundo o meu nariz Eu protesto contra a falta de educação E contrato apenas fique sua opinião Meu alimento são promessas de uma geração Corrumpidas pela radiabilição Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Sou dono do meu nariz Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Sou dono do meu nariz Sou dono do meu nariz Eu protesto contra toda a destruição O descaso é nosso verde e a poluição No poder estão No poder estão boneco sem religião Consumindo nosso amor e nossa devoção Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Sou dono do meu nariz Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero lá ser feliz Sou o dono do meu nariz Meu nome é Cíntia, sou comissária de bordo e eu protesto contra o aborto Eu sou Vera Figueiredo, baterista e eu protesto contra a discriminação racial Meu nome é Cadu, eu sou músico e eu protesto contra todo mundo que fica dizendo que o rock aqui no Brasil já morreu Meu nome é Toninho Matos, sou artista, eu protesto, sabe com o que? Meu nome é Moacir, eu sou advogado e eu protesto contra a hipocrisia do seu nome Eu sou o dono do meu nariz Então vamos às ruas mostrar nossa indignação e reclamar a positiva liberdade de expressão Eu protesto Eu protesto Eu protesto Eu protesto Eu protesto Eu quero é ser feliz Eu protesto 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 Sou todo com meu nariz Eu protesto contra inveja e a desunião A intriga, a mentira e a corrupção Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Sou todo com meu nariz Eu protesto contra a falta de educação E contrato até o fixo e a opinião Meu alimento são promessas de uma geração Corrumpidas pela rádio e a televisão Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Sou todo com meu nariz Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Sou todo com meu nariz Eu protesto contra toda a destruição O descaso é nosso verde e a poluição O descaso é nosso verde e a poluição No poder estão bonecos e a religião O descaso é nosso amor e nossa devoção Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Sou todo com meu nariz Meu nome é Cíntia Sou comissária de bordo E eu protesto contra o aborto Eu sou Vera Figueiredo, baterista E eu protesto contra a discriminação racial Meu nome é Cadu Eu sou músico E eu protesto contra todo mundo que fica dizendo que o rock aqui no Brasil já morreu Meu nome é Toninho Matos Sou artista Eu protesto sabe com o que? Meu nome é Moacir Eu sou advogado E eu protesto contra a hipocrisia Meu nome é Fausto E sou por estabilidade Eu protesto contra a violência Então vamos às ruas mostrar a nossa discriminação E reclamar com o que é a verdade de expressão Eu protesto Eu protesto Eu protesto Eu protesto Eu protesto Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Sou dono do meu nariz Eu quero é ser feliz Vivendo junto de ti Eu quero é ser feliz Sou dono do meu nariz Gostaria de solicitar que fosse tomadas providência Para impedir que esse senhor conhecido como vampiro Entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem Ocorrendo atividade do Poder Legislativo Municipal Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara Então ele não mais entra no prédio da Câmara Então essa é a medida que essa presença vai tomar Protegendo a honra dessa casa e dos vereadores de uma forma ingerida Seu presidente Eu venho aqui para falar para os nossos colegas E dizer para cá, para todos vocês Pedir para o presidente da casa E para a vereadora Juliana especialmente De que cessem essa Cessem esse cerceamento Da entrada do Lorival do Dolfino Cidadão paulistano Nas dependências da Câmara Municipal Ele desde um entreveiro que aconteceu ainda no primeiro semestre Ele reiteradamente quando tenta entrar nessa casa Para protocolar algum papel Ele é impedido Então peço Já fiz isso particularmente para a vereadora Juliana Cardoso Já fiz isso particularmente para o presidente da casa Sei que não há por parte do presidente Nenhuma intenção de deixar isso para a vida toda Mas não me parece que Ainda que ele tenha causado algum desconforto Que ele tenha uma penalidade para a vida toda Por isso peço a reflexão, senhor presidente De rever essa Essa Polícia Mano, eleições 2020 Você decide Mudar esse cenário Ou se manter Otário Você decide Não anule A sua consciência A sua consciência A sua consciência Amém.